A equipe do GAP resgatou um cachorro em situação degradante. A guarda de Indaiatuba resgatou um cachorro que estava amarrado a uma árvore. De acordo com os agentes, eles faziam patrulhamento pela região Fazenda Itaguaçu, quando escutaram latidos vindo da mata. Quando foram procurar, encontraram o cão preso, sem água ou comida e com diversos machucados no rosto. Eles deram um pouco de água ao animal e, na sequência, retiraram o cachorro daquele local. Legenda Adriana Zanotto